Música Fala rapaziada do Portal Kings Gameplay, estamos juntos aqui para mais uma gameplay de A Lenda do Herói Agora no terceiro e último ato, nós estamos ruim pra caralho, nós não estamos pegando porra nenhuma Da última fase, da última fase não, da terceira fase Eu estou meio gengo, genzo, caralho É o vulcão cilada, não, que ladra Vamos lá Não era assim a entonação no vídeo, eles mudaram a entonação Eles deixaram mais bonito Mudaram a entonação, eu gostava da outra Não é a mesma entonação Não é a mesma melodia, a letra é a mesma, mas a melodia não é Não, era assim mano Nenhuma gota de suor Quer ver? Cada passo aqui é uma Depois eu te mostro no vídeo Não é que um sustinho e aferrador Não é temílio, é só calor Estou perdendo a paciência Vou usar da violência pra ver se o seu Saiam morcegos, com licença Que caminho cruel, que visão Inglória se eu caio Não sobre herói para contar a história Isso aqui cai? Não, não é Então no ar atirar, despor um mar de fogo Sobre elas minha vida está em jogo Ouça bem, inimigo Eu espero que você acredite Acho que ele morreu A paciência já está no limite Sério? Cadê a nota musical? Não teve letra pra essa nota? Não, eu não Tetris, Tetris Está caindo a parede Ah, minha moeda Tetris Deixa comigo Cega Não vou morrer Não vou morrer Desesperador Até Triste Vim terem Se não fugir Dessas Pedras Que desavam a vida Ah Deu Por isso que eu te disse pra tu deixar comigo Minha vez Não, minha vez Minha vez Não Tudo minha vez É meu canal no YouTube Deixa eu jogar, caralho Não Ah, é desde o começo Deixa eu jogar Tira a mão daí Tu vai lutar contra o chefão Sim, eu sou um cagão no cacete Ah, filho da puta Pessoal da maneta Pessoal do que? Eu caguei Ah Eu tô molhando o fogo Olha o tamanho dela Ah, desgraçado E eu prossigo enfrentando o pior Sem cair Nenhuma gota de suor Cada passo aqui é um martírio Tudo é que custe o iraterrador Não é delírio É só calor Tô perdendo a paciência Vou usar da violência pra ter sossego Saiam, morcegos Com licença Que caminho cruel Que visão Em glória se eu caia Sobre herói para contar a história Pedra e sal Tão no ar Atirar Dez por um mar de fogo Sobre elas minha vida está em jogo Ou sabe que o inimigo Eu espero que você acredite Que a paciência já está no limite Sai, Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu Deu Perdeu tuas moedas Iliotas Eu não tô comprando de vida, tá? Eu tô com um pentelho da morte Pênalti, mata Não Não Dois de uma vez tu morreu Sim, se eu morrer de novo A gente começa de novo Só não se mata aí, tá? Cuidado Tem um bug que se tu fica muito perto das veladinhas Tu morre Então não precisa pular pro outro lado Se esperar Tive interesse em não fugir Dessas pedras que desabam aqui Já enxergo o final Da subida, subi Não estou tão mal Devo ter precisão Pra fazer de cada terra Eu não sabia dessa nota Não sabia? Não, sim Cheguei no meio da fase Chupa Ai, caralho, e agora? É, foi muito útil E agora? Ah, não Fica invisível, idiota Posso ficar invisível Eu sou idiota Esquecer disso Completamente Sorte Não Filha Tô uma puta Joga por mim Teve pular Polar não, seu filho da puta Cai Não Kaiser não Au 360 Não, pera aí Eles não estão me pagando Nenhuma Eu tô bem louco Jogando esse jogo Não, você tá fumando No momento Você tá bem louco Com os ardoigas Talvez o outro lado Eu nunca alcance Alcança sim Então vi Certeza de uma pista Alguém Estar contra mim E vencer A melancolia De estar a vencer Nesse lugar Sem ter companhia Escapei E agora Conseguimos Nessa fase Todas Chupa Nesse calor Atende Sabe o que aconteceu Quando eu deixei O Albino jogar O Albino não levou Nenhum golpe Ele usava escudo A gente é burro Ele começou Daí eu disse Tá, mas eu não aprendi A jogar com o escudo Ele olhou pra mim Mas só apertar esse botão Porque a gente não usa escudo Mais vezes É, é meio coração Meio poder Meio poder Chupa Agora nós estamos Poderosos Pra caralho Não sei Que não Deixarei Me vencer Slime É essa mãe Slime É um slime É ótimo É um slime Do caralho E agora Resolve essa Ah Dá start Agora desstartei Por que? Era pra sumir Essa porra Que tinha travado Aqui Continua Pera Deixa eu só passar o rosto Continua Ah Estalatite Filha Duma puta Parece que previu Meu movimento Entendeu por que Que ela não ataca O morcego Ela desce devagar demais Provavelmente Quando passar por ela O poder daquele Não Olha pra isso Chupa Chupa Nós passamos De fase Agora Agora vocês vão ver Nós comendo O cu de uma aranha Gigante Ou ela comendo Nosso cu Que também é muito provável Teu cu Teu cu É tu que vai jogar Contra ela Vamos lá Rapaziada Agora vamos enfrentar O chefão A aranha Adormecida Essa é a quinta Ou sexta tentativa De matar a aranha Só pra vocês Ficarem sabendo Como é que As coisas estão Acontecendo de verdade De matar a aranha 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 Esse é um dos chefões mais difíceis do jogo na minha opinião, na verdade eu não enfrentei os próximos, então pode ser que a cor fique mais séria. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL